Oi, seja bem-vindo a este Sobre a Rocha. O texto de hoje está em 2 Reis, capítulo 20, versos 1 a 7. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amoz, e lhe disse, Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, Volte e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, acrescentarei aos teus dias quinze anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei. A ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías, Tomai uma pasta de figos, tomaram-na e a puseram sob a úlcera, e ele recuperou a saúde. Uma frase muito especial que me chama bastante atenção aqui é, Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Deus avisou o rei Ezequias que ele iria morrer. Mas nós não sabemos o dia da nossa morte, por isso precisamos estar com a casa em ordem, sempre fazendo uma autoanálise daquilo que é preciso corrigir imediatamente. E isso inclui o nosso testemunho pessoal. Vamos orar? Ó Deus Santo, Ezequias teve um tempo de graça, Simão, para colocar ainda em ordem a casa dele, a família, quem sabe, os seus súditos. Nós não sabemos quando iremos morrer. E sabemos também que não seremos perfeitos aqui nessa terra até Cristo voltar. Senhor Deus, então nos ajuda a sempre fazermos uma autoanálise, a mantermos a nossa casa e a nossa consciência limpas. Nós oramos e suplicamos em nome de Cristo Jesus. Amém.